Hoje eu vou falar sobre um curta-metragem brasileiro que tem tudo pra concorrer do Oscar desse ano de 2021. Então se você quer entender melhor sobre isso, eu tenho certeza que você nem sabe de que animação eu tô falando. Se bem que tá na capa do vídeo, mas você não deve conhecer. Então eu vou falar nesse vídeo porque você deve assistir Umbrella. Brasil é um país de pessoas brasileiras. E por isso o Brasil não tem bons filmes. Essa foi uma frase de um filósofo muito conhecido lá na Holanda. O nome dele é Matheus Menino Feio. Ele falava sempre que o Brasil não produzia muita coisa de qualidade. Ele falava que queria morar nos Estados Unidos. Só que este vídeo eu vou mudar tudo que esse Matheus Menino Feio disse. Umbrella é um curta-metragem que foi feita por uma empresa brasileira. Eu não sei direito qual foi, tá? Porque eu não me atentei muito a isso. Porque também como é um curta-metragem, não um filme, né? Porque a gente tem filme, longa-metragem que são tipo Toy Story, Rei Leão, Toy Story 4, Rei Leão Live Action. Que são filmes que tem média 1, 2 horas. Que normalmente você vê no cinema ou no serviço de streaming. Mas você fica um tempão assistido. Um curta-metragem tem média de 7 a 12 minutos de duração. E pra ser bem sincero, eu tô começando a ver que essa moda de curta-metragem tá pegando, né? Porque no Disney Plus, um dos principais diferenciais... Enfim, aí tem muitas Spark Shorts, né? Que são animações curtas. E tem muita história criativa. Então, se tu acha que os novos filmes da Pixar estão decaindo de qualidade... Se você acha isso, você já tem problemas mentais. Mas tudo bem. Mas tipo, tem muita história criativa. Uma que eu me apaixonei muito se chama Kitty Bull. Que é a amizade de um cachorro com um gato. E cara, que animação linda, 2D. Quando que tu viu uma animação 2D na Pixar, mano? Então, eu acho isso muito bom, gente. Mas enfim, eu acho que... Como a gente tá nesse período de pandemia... Eu acho que é muito mais viável a gente investir em coisas menores... Em maior quantidade. E dar espaço pra mais pessoas trabalharem. Então, eu acho que daqui pra frente... A gente vai parar de ter só filme e série... Pra ter filme, série e curta-metragem. E por que eu enrolei tudo isso pra falar? Porque uma empresa brasileira... Eu não sei se é a mesma empresa que fez Menino e O Mundo... Fez um curta-metragem em 2020... Novembro de 2020, setembro, algo assim. Só que parece que ele tá recebendo as premiações... Só agora, no finalzinho de 2020... Comecinho de 2021... E parece que ele tem tudo pra participar... O Oscar. Pra quem não sabe... O Oscar é uma grande celebração... Que nomeia o melhor filme... Melhor direção... Melhor ator... Sabe? Melhor bigode... Então, são essas coisas que tem no Oscar. E o Brasil nunca ganhou... Assim como o filme nacional... Uma premiação no Oscar. Já ganharam um Emmy... E Globo de Ouro... Já ganharam isso... Mas nunca um Oscar. O Oscar é tipo... É o máximo, sabe? É a capacidade máxima. E eu assisti essa animação uns dias atrás... E posso dizer que é um curta-metragem muito bonito. Ele acompanha a história do personagem Joseph... Que é uma criancinha que vive no orfanato. E ele tem uma certa... Não é obsessão... Mas ele tem uma tristeza com um certo guarda-chuva... Lá do... Do lugar lá da casa de adoção. Porque o curta-metragem explica... Eu não vou falar o que que é... Porque é uma animação tão curtinha, cara. Tem no YouTube de graça. Então... Assiste. Inclusive a gente que é brasileiro... Tipo... A gente reclama muito que o Brasil não produz muito isso. E quando... Quando vem algo muito legal... A gente tem que aproveitar. Ultimamente estão se fazendo bons filmes brasileiros... Então a gente tem que valorizar isso também. Não é porque é do Brasil que é ruim. Eu tenho um pouco desse preconceito. Porque... Eu amo a Disney, Pixels... Que é uma empresa lá de fora. Mas também tem que valorizar o que que tem aqui dentro. A gente tem o que? Estúdio Brinquedo. A gente tem que valorizar o Estúdio Brinquedo. Entendeu? O Super Mateu do Tec. Tem que valorizar o Super Mateu dos Legos. Vai que um dia eu cresça. Queria uma empresa no Brasil. Tem que me valorizar. Primeiro a gente valorizar os outros. Love yourself. Tudo bem? Enfim. Acompanha a história desse personagenzinho. E eu acho muito legal. É a trilha sonora. É o enquadramento. Então, eu acho que eles fizeram esse curta de uma forma muito bonita. É uma história simples, né? De uma pessoa que... De uma criança que perdeu os pais. Então, é uma história realista, né? Tem um pouco disso em outras obras da Netflix. Só que eu acho que o mais legal desse curta... É como eles trabalharam isso, sabe? A trilha sonora não é tipo rei leão e tal. Mas é gostoso esse... É gostosinho de tu ver... Tipo, num dia que tá chovendo. Esse curta-metragem, ele é muito bonitinho. Não é meu curta-metragem favorito. Mas é muito bom saber que o Brasil tá tentando produzir coisas no nível de países como Estados Unidos. Sei lá, Japão, França. Não sei. Então, valorizem. O nome desse curta-metragem é Umbrella. Guarda-chuva em inglês. E vocês vão entender por que tem toda essa sintonia com Umbrella. Eu não quero falar porque eu realmente sei que ninguém assistiu esse curta. Eu só assisti porque vi um carinha comentando no Twitter. Obrigado, carinha, que tava comentando no Twitter. Porque graças a você, eu tô fazendo esse vídeo pra milhares de pessoas verem Umbrella. Meu canal não tem nem mil inscritos. Então, essa frase não fez o mínimo sentido. Mas bom, gente. É basicamente isso. Eu não tinha muita coisa pra falar. Até porque é um curta-metragem. Mas se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse conteúdo no meu canal, né? Curta-metragem. Que pra mim vai ser um novo mercado que vai crescer muito. Se eu previ isso, meu filho. Eu previ, tudo bem? Então, se vocês querem que eu fale de curtas-metragens da Pixar, como o próprio Kit Buu. Ou esse projeto Spark Shorts, que é um projeto da Pixar pra dar vaga pra novos animadores. Coloque aqui nos comentários, tudo bem? Nos comentários.